Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo que permite a gente modificar as fontes que a gente digita no nosso teclado. É isso mesmo, a gente vai modificar o teclado padrão do nosso celular que é o Gbird por um teclado totalmente novo e diferente. Eu já tinha mostrado para vocês como mudar as fontes no WhatsApp, se você quiser ver está aqui na letra I, mas esse aplicativo faz algo ainda maior em relação a esse outro aplicativo que eu mostrei. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva para poder estar recebendo nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você já for um inscrito, clique aqui no link SejaMindos e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, então o aplicativo que nós vamos usar para isso é o Fontboarding, tá? Você vai fazer o download dele, o link está aqui na descrição do vídeo. E depois que você fizer o download dele, a gente tem que fazer algumas configurações. Então vamos abrir esse aplicativo. E a primeira coisa que ele pede é para a gente habilitar esse Fontboarding. Então vamos clicar em Enable. E aqui no Gerenciar Teclados, nós vamos ativar ele, para que ele também seja um teclado que possa ser utilizado aqui no nosso celular. Depois de eu ativar ele, ele pede para mim trocar, né? Switch to Fontboard. Ou seja, para a gente modificar o Gbird padrão que vem nos celulares para esse teclado novo, né? Então vamos clicar aqui, ó, Switch to Fontboard. E vamos mudar aqui, ó. Seleciono o método de entrada de Gbird e vamos passar para o Fontboard. Feito isso aqui, o nosso teclado já é para funcionar. Então o que a gente vai fazer agora é umas configurações aqui em Settings. Se eu entrar aqui em Series, eu tenho uma série de configurações que eu posso estar fazendo. A primeira aqui em cima é ativar a vibração quando você toca. Se você gosta de vibração, você habilita ele aqui. A segunda opção aqui é em relação à forma que o teclado posiciona as teclas, tá? Então temos aqui a forma padrão que a gente usa aqui no Brasil e outras formas aqui caso você queira utilizar. E logo abaixo nós temos então diversas fontes que a gente vai poder utilizar na hora que a gente está digitando, tá? Algumas são fontes premiums, outras não, tá? Então é importante ter essa diferença aqui para vocês entenderem depois, ok? Caso você queira habilitar ou desabilitar uma fonte, é só você clicar sobre ela e se ela não estiver marcada, ela vai estar desabilitada, ok? Muito bem. Feito as configurações básicas aqui no aplicativo, agora a gente pode utilizar. E eu posso utilizar ela onde eu quiser. Posso usar no WhatsApp, no Facebook, Instagram, onde eu quiser. No caso vamos utilizar no WhatsApp, tá? Então vou abrir aqui o meu grupo de teste do WhatsApp e quando eu abrir aqui embaixo o meu teclado, olha só que legal, o teclado que está aparecendo aqui não é mais o Gbird, tá? É esse teclado novo. E nele, quando eu vou digitar, eu posso utilizar outras fontes já automaticamente. Então, por exemplo, eu vou usar esse Emoji 2, olha só que legal, ela traz para mim uma série de emojis que eu posso estar enviando para a pessoa. Tem aqui o Emoji 3, que ele está bloqueado. Outlining, que é um outro padrão, então vou escrever, olha, uma coisa aqui. E olha que bacana a forma com que ele escreve, né? Então tem várias fontes que eu posso estar utilizando aqui e enviando para a pessoa personalizada, tá? Quem gosta aí de usar fontes personalizadas, fontes diferentes na hora de enviar uma mensagem para um amigo, esse aplicativo ele é sensacional. Então fica aí como uma dica, né? Como um aplicativo novo aí para a gente poder fazer essas configurações aqui em letras, né? Mudar as fontes que nós utilizamos normalmente em nosso celular e poder enviar para os nossos amigos, tá? Pessoal, se gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho